Sim, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje, mais um episódio da nossa série Questões Comentadas da Banca Vunesp. Questão de nível superior. Sinala alternativa que é colocação pronominal, colocação dos pronomes átonos. Aí você já vem aqui e vai se lembrar quais são eles. Me, te, nos, vos e aqueles que as bancas mais usam, né? O ó e suas variações podem ser lá, lo, na, no e também o lhe e o lhes. Então, esses são os pronomes oblíquos átonos aqui que as bancas mais copam. Então, vamos ver. Essa colocação aqui vem à sua cabeça próclise, ênclise e mesóclise. Então, próclise, vamos colocar aqui. Você já está cansado de saber também que o pronome vem primeiro. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo e ênclise, o pronome virá depois do verbo. Se tem constatado a falta de integração de serviços ao idoso. Primeira coisa, você já vem aqui e aí circula o pronome. Esse é o pronome oblíquo átono, não é isso? Posso memorizar isso. Não pode começar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, o correto seria o quê? Tem se constatado. Começou com ele, você já descarta. Se ele veio depois de vírgula também, você já vai lá e descarta aquela alternativa. A principal lei de defesa dos direitos do idoso ainda aplica-se parcialmente. Aí você vai ver. Primeiro ponto. Quais são as palavras atrativas? Aqui nós temos o ainda. O ainda é o quê? Um advérbio. Aí você precisa saber que quando aparece advérbio, palavra negativa, não é isso? As conjunções subordinativas também e os pronomes relativos. Tem outros casos, mas as bancas cobram mais esses. Pronomes relativos. Apareceu o quê? Você já fica atento. Provavelmente é uma palavra atrativa e vai atrair o pronome para perto dele. Apareceu um advérbio, você já sabe. É a palavra atrativa. E o pronome virá para perto dele. Então, correto ficaria. O dos direitos do idoso ainda se aplica. Então, aqui nós teríamos um caso de próclise. E aqui está um caso de ênclise. E aqui nós temos o verbo. Então, neste caso aqui, o si tem que vir para perto do pronome, do advérbio. Aí é o que a gente chama palavra atrativa e aí ele vai vir antes do verbo. Teremos um caso de próclise. E aqui está ênclise. Posso descartar. Próxima alternativa. Se fosse feita uma pesquisa e você já vê esse si aqui e observa que começou a frase com pronome oblicuado. Cuidado, tem que verificar. Esse si aqui mesmo é o quê? Uma conjunção condicional. Expressa uma condição. Não é isso? Então, fique atento. Tem que identificar o sentido. Não vai batendo o olho e já marcando, não. Se fosse feita uma pesquisa. Caso fosse feita uma pesquisa. Então, não é pronome oblicuado. Constataria-se a visão. Aí você vê aqui, vírgula. Acabei de falar com vocês. Não pode começar frase com pronome oblicuátono e nem vir depois de vírgula. Só que aqui, então, você vai achar que está correto? Não. Porque eu tenho um verbo que está no futuro. Quando o verbo vem no futuro, vai ocorrer o quê? O caso de mesóclise. Meso, que é meio. O pronome virá no meio do verbo. Então, o correto aqui seria o quê? Constatar-se-ia. Constataria-se. Então, aqui eu já posso vir e descartar essa alternativa. Porque o pronome oblicuátono veio no meio do verbo que ele está no futuro. Nos últimos anos, tem alterado-se. Aqui é muito interessante. Quando tiver locução verbal, a primeira coisa que você vai identificar é isso. Então, nós temos um verbo auxiliar mais o verbo principal. Se esse verbo principal estiver no participio, você memoriza. Nunca pode vir o pronome oblicuátono. Nunca pode vir depois dele. Então, o correto seria o quê? Tem-se alterado. Memorize. Locução verbal. O verbo principal no participio nunca vem depois dele. Ah, mestre Mário, mas se for o verbo no gerúndio ou então no infinitivo. Aí pode vir antes ou depois. Mas é no participio, nunca vem depois. Então, posso descartar. Alternativa A está correta. Você acertou? Deixa aqui nos comentários. Vou interagir com você. Se você errou também, me fale qual alternativa marcou. O que você pensava que a gente vai discutindo para o seu crescimento aqui. A cultura do envelheceu e acabou já se encontrava. Olha aqui, acabei de falar com vocês lá em cima. Olha aqui, um advérbio. Se tem advérbio, é uma palavra atrativa. Vai atrair o pronome para perto dele. E aí vem antes do verbo. Então, aqui é um caso clássico de próclise. O pronome vem antes do verbo. Por isso que a alternativa A está correta. No quadrinho, o termo acordar está empregado em sentido. Então, na próxima prova sua também vai ter sentido próprio e figurado. E como algumas bancas cobram também sentido denotativo e conotativo. A vunéspela cobra sentido próprio e figurado. É uma questão fácil. Você não pode errar. Vamos ler. Águas de abril fechando o verão. É barro, é pedra, é o fim da picada. O que é isso? Manifestação dos capinhas amarelas. Será que os adultos vão acordar para o aquecimento global antes que ele acabe com a gente? Então, quando fala aqui. Será que os adultos vão acordar? Então, você compreenda o sentido que foi usado ali. Lembrando que quando se fala no sentido figurado como a vunéspela cobra, é o que? É um sentido subjetivo. Ele vai depender daquele contexto para que você entenda o significado desta palavra. Eu sempre falo que nesse sentido figurado, que é o mesmo sentido conotativo, ocorre o que? Você precisa de compreender o contexto no qual aquela palavra foi usada. Então, quando eu falo lá, será que os adultos vão acordar para o aquecimento? Esse acordar aqui seria no sentido de que eles estão dormindo, deitados ali, dormindo? Não. Então, aqui nós já sabemos que foi usado no sentido figurado. Por quê? É no sentido subjetivo. Deu um novo significado para esta palavra. É no sentido conotativo. Então, vamos ver. Será que os adultos vão acordar? Poderia. Será que eles vão alertar-se? Sim. Então, esse acordar aqui foi no sentido de ficar alerta, de alertar-se para o aquecimento global antes que ele acabe com a gente. Então, aqui é uma questão mais fácil. A alternativa A está correta. Não é no sentido de consentir acordar e nem no sentido de acatar. Então, é usado no sentido figurado. Deu um novo significado. A gente sabe o que é acordar. Acordar é quando está dormindo. E, neste caso aqui, não é. Então, por isso foi usado no sentido conotativo, no sentido figurado.